No vídeo de hoje, a Vila da Folha vai ser humundada por toda a água E agora, mas se você deixar o like aqui em 3 segundos e comentar sharingan Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 E... 2 E um super mega 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, um super legal e mega incrível Então Parece que o que eu não queria aconteceu Toda a vila está debaixo da água Toda a Konoha foi destruída de novo Mais uma vez você passa por isso, Vila da Folha Mas a gente vai se reguer como sempre fez Sim, mas aconteceu coisas e ele está confiando muito em mim Eu tenho até um aparelho em mim que não me deixa trabalhar com vocês Hã? Como assim? Tá, isso não vem o caso agora Não, Silo, é... Bom Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho uma carta do meu pai Pra você... Uma convocação, uma reunião entre você e meu pai Daqui umas 5 horas Então é melhor você pensar muito bem o que você vai falar Você tem uma chance, Naruto De conseguir fazer meu pai não imundar o mundo inteiro Hã? O mundo inteiro? Não, ele não vai jogar água no mundo inteiro Mas eu tenho que te preparar numa coisa, Naruto Me preparar pra quê? O meu pai derrotou o Gaara Um dos seus amigos, que eu sei Ah... Gaara? É, ele quis mostrar a força dele Mandando um dos seus servos derrotar ele, entendeu? O Kazekage caiu? É... Então, por favor Pensa bem no que você vai falar Lembra que o maior motivo que eles falam É que os humanos poluem as águas Ah, Gaara... Prometa que você não vai mais polir as águas Prometa que você vai cuidar dos oceanos Ah... Você tem que... Mas não vem só... Não cabe só a mim Eu sei, Naruto Todas as outras vilas, o mundo inteiro Eu sei, eu vou tentar falar com eles Naruto, eu sei que você não pode fazer tudo Mas nessa reunião você tem que falar tudo que puder Pra salvar o mundo de vocês Agora não tem mais tempo Mas você quer que eu em 5 horas convença o mundo inteiro de não poluir os mares? Eu não tenho mais tempo Eu vou voltar pro portal... Mas treva! Parece que chegou, Trevor Obrigado por me deixar eu avisar o Naruto Bom, ele vai ter algumas horas Bom, chegamos nessa vila que não tem muita gente Mas, pai Você tem que repensar, pai Pensa só A gente tava de boa lá embaixo, nos rios Você quer mesmo fazer isso? Hum... Deixa eu pensar... Eu quero! Esse cajado você nunca usa Sempre tá dentro do armário O que que ele serve? Bom, esse cajado tem um selamento Como rir na xeringa aqua marina e treva Pera, da do monstro? Basicamente eu controlo ele com esse selamento Não, é impossível que você faz isso E sabe por que estamos aqui? Para dar um pequeno aviso para o Naruto e os outros Não, mas essa... Pera, você quer destruir essa vila aqui? Bom, essa vila não tem muita gente, Trevor Não se preocupe Mas tem gente como assim, pai Ah, mas são irrelevantes Você quer provocar o Naruto pra ele fazer de tudo Pra você mudar tudo, não é? É claro Já que ele já sabe sobre a gente Tá na hora de dominar esse mundo Não, pai, não Vamos, rir na xeringa aqua marina Destoa essa vila Não Não, não 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 Em poucas horas isso vai estar cheio de água Todos os moradores estão tendo que nadar pra cima Até que eles nadam bem pra humanos E quem não sabia nadar? Ai, aquilo lá são monstros marinhos Do nosso... Como você tá trazendo os monstros marinhos pra cá? Bom, tá na hora de dominar esse lugar, não é mesmo? Tem aquele sapo que me dá arrepio Ele é todo bobo Você não gosta dele? Achei que você gostava dele O sapodino não Ele é todo estranho Olha ali, ó Ai, ai Bom Até que pra meros humanos eles nadam bem O Naruto deve ser pescador Tem um já levando dano Que pena Tempo, Shigamaru Vamos Naruto Sasuke Como você ousa? Como você ousa? Ele quer que tenha cuidado Não poluir as águas Ele quer que você obedeça as ordens dele Como se fosse um chefe Ele quer ser o chefe de todas as vilas E o que você quer fazer com isso? Você acha que eu consigo impedir uma onda gigante Do que ele quer jogar no mundo inteiro? Eu não sei tanto A gente pode talvez enganar eles Eu posso pensar em um plano Enganar, Shigamaru? Me dê um tempo para pensar, gente Olha, Naruto Vou te falar Ele acabou de mudar a antiga aldeia da chuva O que? A aldeia da chuva? Isso mesmo Tá debaixo d'água? Debaixo Completamente d'água Esse cara Ele não me deu tanto tempo Ele falou que me dá mais tempo A força que ele tem É descomunal Não sabemos como ele consegue Invocar aquelas tsunamis inteiras Nenhum alguém com Kike Genkai de tsunami Consegue fazer aquele poder Então, Sasuke Eu não sei o que fazer Ele já começou o seu plano Geralmente os jutsus Depois que é usado Somem a água Ou fogo Ou a lava E tudo mais, né? Eu sei O dele não some É como se fosse uma força maior Tem que ter alguma brecha, Sasuke Tem que ter alguma brecha Alguma coisa Eu não sei A gente tem até Até 3 horas da tarde Para fazer isso Eu vou pensar em algum plano Naruto Nem pensar Para deixar um cara desse Mandar em todo mundo, Ninja É, seu cabeça oca Eu sei que não A gente vai pensar em algo Espero que Shikamori e Sasuke tenham E tenham correndo tudo bem Com o nosso plano Logo terei notícia deles Agora eu tenho que entrar E falar com esse cara Tá legal? Tô aqui Eu cheguei No horário combinado Vejo que chegou a tempo Bom, eu já tomei as minhas decisões E coloquei tudo nesse contrato ainda Um contrato? Se você não aceitar Vou começar a inundar todo mundo Espera A gente nem conversou ainda Você já tá falando em inundar tudo? Ah, caso você não aceite Já sabe É a minha decisão Eu vou dar uma olhada É, com carinho Não Como assim você quer mandar o Hokage? É claro Eu tenho que ser a decisão final de tudo, Naruto A palavra final das vilas? As missões? Isso É impossível Você quer mandar em tudo mesmo? Nas missões da gente? No que uma vila vai fazer com a outra? Vocês Vocês seriam tipo Deixa eu adivinhar Tipo Meus soldados Até no exame Chunin? Isso não faz sentido nenhum Em tudo E todo mundo de Aquamarine Seria superior a vocês Então, tecnicamente A palavra final é toda sua Não existe outro jeito Da gente conversar Não Já que eu posso acabar Com todo o seu mundo E se eu me negar Você inunda o mundo inteiro Você não se ouse negar Porque daqui eu posso atacar Aquela sua querida vila da folha Ai, mãos atadas Por quê? Esse cara Vamos, assine Isso eu tô esperando Não tenho notícias do Chikamaru Nem do Saz O que eu faço agora? Está demorando Por quê pra assinar? Tá, tá legal Tá legal Tá legal Você Não posso fazer isso Assine logo Por quê? Se eu não assinar logo O que você vai fazer? Se você não assinar Não Eu não posso aceitar isso Você vai destruir De qualquer maneira Todo mundo Você assine isso agora Não Eu não vou Você está indo onde? Você me pediu E nem Xaringá Aquamarine Na Vila da Folha Não vou te fazer isso O senhor não recebeu o aviso O aviso? O que é o aviso? A aldeia da Folha inteira Vai ser imundada A gente tem que sair daqui O mais rápido possível Quase todo mundo se foi Só falta o senhor E mais algumas pessoas Não Obrigado Ai, não acredito O Konohamaru não chega Para me avisar Konohamaru Você está aí, Trevor? Você Você Tem a ordem de Levar todo mundo Você levou muitas pessoas? Eu levei muitas também Eu já levei muitas Eu estou vasculhando Se tem mais alguém perdido Nas suas casas Senhor Konohamaru Esse cara aqui Não quer sair daqui Esse cara aqui? Senhor, por favor Abra a porta Senhor Osvaldo Por favor Você tem que sair daqui O mais rápido possível É sério Não, não, não Eu não vou deixar As minhas terras Eu cresci aqui E vou ficar aqui Não temos tempo Para discutir Senhor Osvaldo Venha com a gente Menino mal Ai, não Bengalada não, senhor Não dá bengalada Ai, ai, ai Calma, senhor Sai da minha terra Senhor Osvaldo Tudo vai ser inundado Esse cara não escuta a gente Ai, menino mal Sai das minhas terras Calma, senhor Osvaldo Senhor Osvaldo Sai das minhas terras Ele está querendo ajudar Você não gosta dos seus netinhos? Não gosto dos meus netinhos Então, Antônio E você não gosta dele? Então, você leva sempre presente Para ele Para os seus netinhos E tudo mais, né? Levo Então, a gente tem que sair daqui agora Ele está vendo a gente Por favor, senhor Osvaldo Mas é minha casinha Ele vai me dar bengalada Se eu pegar ele Minha casinha Não pega Não faz isso, senhor Osvaldo Por favor Eu vou bater no nesse Eu vou bater no que está aqui Eu vou bater no nesse Não Senhor Osvaldo Senhor Osvaldo Senhor Osvaldo, vem Ai, eu não consigo Jesus Mas, ai, minhas costas Ai Agora está vindo Olha lá Senhor Osvaldo Eu sei Toda a vila vai ser mudada Pelo menos todos os moradores Estão fora da vila Não estão? Sim Estão naquele pico Daquela montanha Eu acho que lá o seu pai Não vai alcançar com água Pelo menos isso Está chegando cada vez mais perto Você vai ficar bem Toda a vila Inundada Pai Nós já passamos por isso Trevor uma vez E a vila se recuperou O poder Nós vamos fazer isso de novo Assim que a gente der jeito No seu pai O poder do Minicharinga Azul Vai acabar com tudo Sim, ele é muito poderoso Mas eu, Naruto Sasuke e Shikamaru Vamos dar um jeito nisso E você nos ajudando Então Parece que o que eu não queria Aconteceu Toda a vila está debaixo da água Toda a Konoha foi destruída de novo Mais uma vez você passa por isso Vila da Folha Mas a gente vai se reerguer Como sempre fez Obrigada 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 Obrigada